Estivemos, venho num curto período de férias, nós terminámos mais tarde, após a Liga Europa, e sim, tivemos sempre, estive sempre a trabalhar, sempre em contacto com a malta do Wolverhampton, para me preparando e para estar bem quando aqui chegar. Eu acho que foi uma adaptação difícil, mas acho que nós, o ser humano, também, nós adaptamos-nos consoante as circunstâncias, então penso que conseguimos adaptar, a equipa onde eu estava, onde eu estou no Wolves, conseguiu-se adaptar bem, por isso penso que aqui irá acontecer o mesmo, é um impacto diferente, muda muito o jogo, nós precisamos do público, nós gostamos dos jogos de futebol com estádio cheios, mas enquanto assim tiver que ser devido à pandemia, temos que conseguir lidar com estas situações. O mais importante é vencer todos os jogos e fazer o nosso trabalho para que tal aconteça. Portugal é uma equipa apenas preocupada com o seu trabalho, nós estamos preocupados em vencer o jogo, e o que vier depois, não importa, o que importa neste momento é ganharmos o jogo, o resto, neste momento, o que nos compete mesmo é ganhar o jogo. Eu acho que haver competição e com bons jogadores é sempre positivo, que obriga-nos a trabalhar mais, a querer mais, por isso acho que é sempre positivo aparecerem bons jogadores, acho que é ótimo para o país, é ótimo para as seleções e é bastante positivo.